Alô galera, alô moçada, meu porro tá começando a te ligar nessa parada, tá cheio de mulher de doido, ficando maçanhada, roneirão, já tá prevendo como solta minha pegada. Alô galera, alô moçada, meu porro tá começando a te ligar nessa parada, tá cheio de mulher de doido, ficando maçanhada, roneirão, já tá prevendo como solta minha pegada. Peneira, peneira na peneirinha, peneira, peneira na peneirinha, peneira na bem gostoso, nunca encote da neguinha. Peneira, peneira na peneirinha, peneira na peneirinha, peneira na bem gostoso, nunca encote da neguinha. Segura o balanceado seu menino. Segura o piseiro. Alô galera, alô moçada, meu porro tá começando a te ligar nessa parada, tá cheio de mulher de doido, ficando maçanhada, roneirão, já tá prevendo como solta minha pegada. Alô galera, alô moçada, meu porro tá começando a te ligar nessa parada, tá cheio de mulher de doido, ficando maçanhada, roneirão, já tá prevendo como solta minha pegada. Peneira, peneira na peneirinha, peneira, peneira na peneirinha, peneira na peneirinha, peneira na bem gostoso, nunca encote da neguinha. Peneira, peneira na peneirinha, ô peneira, peneira na peneirinha, peneira na peneirinha, peneira na peneirinha, peneira na bem gostoso, nunca encote da neguinha. Segura o balanceado Peneira, peneira na peneirinha 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 Como não é segredo me é transente O meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Eu preciso que você me passe Só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Puxa, menino O nome dele é Gustavo Nato Tá fazendo balanceado Somba pisadinha renovada O amor não é segredo entre a gente O meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Eu preciso que você me passe Só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso Mais difícil de esquecer É no balanço Não me chame de bebê Não me chame de bebê Não me chame de bebê Então é assim que ela me chame de bebê O apelido carinhoso Mas eu te ajame glauben Membê Foi você que não quis mais, foi você quem desistiu de viver essa paixão E não sei onde foi que eu errei, o que eu deixei faltar, pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer, diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem, volta, vem viver com esse amor que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem, volta, vem viver com esse amor que eu guardei só pra você Foi você que não quis mais, foi você quem desistiu de viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei, o que eu deixei faltar, pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer, diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem, volta, vem viver com esse amor que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem, volta, vem viver com esse amor que eu guardei só pra você Só pra você Nome de R&D Estúdio Boa melhor gravação e regeneração, Piauí Minha licença, seu amigo, não sei nada, não viro ser nada Onde quer que eu guardar, onde quer que eu guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E tá tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá, se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou pelo alguém E é esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Te amo Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou pelo alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Te amo São Ricardo e Banda Forra da Fanta Tocando som na pisadinha renovada pra você Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tava escrito toda a minha confissão E com atenção eu escrevi A dar detalhes com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é desapego Amor não chora agora Nem eu tenho sem pena Ela tem sua boca Tem o seu olhar Você vai me xingar Seu vício é desglosivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Como a moça do espelho Porque eu só te focaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tava escrito toda a minha confissão E com atenção eu escrevi A dar detalhes com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é desapego Amor não chora agora Leia o tempo inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Você vai me xingar Seu vício é desglosivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Como a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoa um montragem de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela Que a senhora gosta mais Mais cem dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E ela me fala que a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa A Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Sua menina é um desenho do céu A Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Sua menina é um desenho do céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoa um montragem de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela Que a senhora gosta mais Mais cem dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E ela me fala que a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa A Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e vô, 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 vô E aí, apesar do balançar do seu menino Se é o Ricardo Banda Foda Foda Tocando o som do apesar do Renovado Olha a pisadinha aí Ricardo e Banda ao Rio Gustavo na guitarra Pode balançar Quando eu chego no porró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso e safadinho Com finta de playboy Tiro onda de barão A mulherada vem Comer na minha mão Quando eu chego no porró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso e safadinho Com finta de playboy Tiro onda de barão A mulherada pega Vem comer na minha mão Traz uma rodada de cerveja pra galera E fica um toque Isso aqui não tem nisera Pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora E solta o porrozão Corro na dança agora Tiro uma rodada de cerveja pra galera E fica um toque Isso aqui não tem nisera Pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora E solta o batidão Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o som, levanta pó Eita, pê-se-não na bagaceira É muita pegação Mísque pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o som, levanta pó Eita, pê-se-não na bagaceira É muita pegação Mísque pinga e cerveja Abraçando a turma aí do Brasil Grande Junto com a gente aí, ó Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso e safadinho Com fruta de bê-bó E tiro onda de barão A mulherada vem Comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso e safadinho Com fruta de bê-bó E tiro onda de barão A mulherada pira Vem comer na minha mão Traz uma rodada de cerveja pra galera E fica um toque Isso aqui não tem nisera Pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora E solta o batidão Que forró na dança agora Traz uma rodada de cerveja pra galera E fica um toque Isso aqui não tem nisera Pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora E solta o batidão E cadê? Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o som Levanta a forma Eita, pensinho na bagaceira É muita pegação Mísque pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o som Levanta a forma Eita, pensinho na bagaceira É muita pegação Mísque pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o som Levanta a forma Eita, pensinho na bagaceira É muita pegação Mísque pinga e cerveja Bola balançar papai Bola balançando a turma do Tabuleiro Grande Galera de Carnaúas Beleza? Que carna de banda horrível Chegando mais sucesso Eita, pensinho na bagaceira Eita, pensinho na bagaceira Fala, pensinho na bagaceira Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Você mentira Só pra levar pra cama A galera que te ama E que nunca te ignora Música Fecha a porta Fecha a porta Seria tão bonita A gente fica junto Mas o teu egoísmo Nunca te deixei em paz A gente não completa Vem no fogo amar E você mentira Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Você mentira Só pra levar pra cama A galera que te ama E que nunca te ignora Música 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 A galera invocada Envolvida no piseiro Chamando moídos Falando de mantelo E tem negócio bom Na cala de dançar Bora bebê Bota pra quebrar Galera invocada Envolvida no piseiro Chamando moídos Falando de mantelo E tem negócio bom Na cala de dançar Bora bebê Bota pra quebrar Vem dançar Tosca, tosca, tosca Tosca, tosca, tosca O paredão ligado no caminhão de cerveja Mulher dançando solta, gassão bote na mesa Mulher dançando solta, gassão bote na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda já tem um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda já tem um milhão de gado Tá, 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 tá estourado Eu sou vaqueiro, eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Vai! Vai, vaqueiro! Fica de banda O paredão ligado no caminhão de cerveja Mulher dançando solta, gassão bote na mesa O paredão ligado no caminhão de cerveja Mulher dançando solta, gassão bote na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda já tem um milhão de dados Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda já tem um milhão de dados Está estourado o vaqueiro Eu estou comprando é boi Está estourado o vaqueiro Eu estou comprando é boi Eu estou comprando é boi Tá, tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, tá, tá estourado o vaqueiro, eu sou Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Meu pratão Goura, a galera lá do Atalho É, curtinho junto com a gente aí, Ricardo e Banda Pode balançar Você brincou com os meus sentimentos Não quis saber nem se importou com o que eu sentia Mas tudo isso agora já passou Eu já tô em outra e agora você dançou Você brincou com os meus sentimentos Não quis saber nem se importou com o que eu sentia Mas tudo isso agora já passou Eu já tô em outra e agora você dançou Você dançou, dançou E agora tem um novo amor Você dançou, dançou E agora tem um novo amor Sucesso Você brincou com os meus sentimentos Não quis saber nem se importou com o que eu sentia Não quis saber nem se importou com o que eu sentia Mas tudo isso agora já passou Mas tudo isso agora já passou Eu já tô em outra e agora você dançou Você dançou, dançou E agora tem um novo amor Você dançou, dançou E agora tem um novo amor Ricardo do Ceguaro Lui Ramel Lui Ramel Facilou Não deu valor Brincou com meu coração Me fez chorar Me fez sofrer É tanta decepção Não vou mais te procurar Pode ficar com a outra amor Eu preciso me recuperar Te deixar na mesma dor Pode chorar Pode sofrer Você vai ver A traição que vai dar Pode chorar Pode sofrer Você vai ver A traição que vai dar Ei, amor Só me fez sofrer Agora estou em outra E você quer me ver Ei, amor Só me fez chorar Agora estou em outra E você quer me amar Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Você vai ver A traição que vai dar Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Pode sofrer Você vai ver A traição que vai dar Ei, amor Só me fez sofrer Agora estou em outra E você quer me ver Ei, amor Só me fez chorar Agora estou em outra E você quer me amar Eu vou fazer de tudo o que você quiser Ser tua preferida Ser tua mulher Beijar na tua boca Ai, é bom demais Me deixa maluquinho Só você é capaz E se tem outro mundo Perco de você Farce a minha Ser demais É o meu prazer Me usa Me lambuza Ai, eu gosto demais Me deixa maluquinho Só você é capaz Eu nunca vou te deixar Sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Sempre vou te amar Eu vou fazer de tudo o que você quiser Ser tua preferida, ser tua mulher Beijar na tua boca, ai é bem demais Dá tudo o seu carinho e você sempre me faz E se tem outro mundo perto de você Sacia minha sede, mata o meu prazer Me usa, me lambuza, ai eu gosto demais Me deixa amarroquinho, só você já faz Eu nunca vou te deixar, sempre vou te amar Eu sempre vou te amar, nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar, sempre vou te amar Essa é o sucesso do Ricardo e Banda Fanta Fanta pra você O Balanço Mandei mensagem de dia, de tarde, de noite Você não respondeu Te ligo e você não atende Será o que foi, o que aconteceu Mandei um recado pro moço Pra ele falar, pra você me ligar Passei a tarde inteira esperando o mensagem Você me ligar Destaque um dia você vai me atender Destaque um dia você vai me ligar É no balanço Mandei mensagem de dia, de tarde, de noite Você não respondeu Digo e você não me atende Será o que foi, o que aconteceu Mandei um recado pro moço pra ele falar Ah, você me liga Passei a tarde inteira esperando mensagem Você me liga Está que um dia você vai me atender Está que um dia você vai me atender Está que um dia você vai me atender Está que um dia você vai me ligar Está que um dia você vai me atender Está que um dia você vai me ligar Está que um dia você vai me atender Está que um dia você vai me ligar Vendo o balanço Chimando mais sucesso É loira, meu É o da planta Amor, covarde A sua cara em arte Quando imprensa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira que é perna curta Só tão tarde Vou é saber depois Quem vive chorando é você Desesperando, chorando Mentindo e implorando Um minuto de prazer Quem vive em depender é você De madrugada Eu tô na balada, nas ruadas Eu não quero nem saber Eu vou deixar você Eu vou fazer um print e mandar pros seus amigos Calma, você que chora e liga Se sou eu ou eu, você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez sofrer O nome dele é Ricardo Ciclado Eu vou fazer um print e mandar pros seus amigos Pra você que chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Isso é porra da planta Olha o sucesso aí Quando eu era pequeno Papai safado Quando eu crescer Eu quero ser estourado Papai culheiro Papai safado Quando eu crescer Eu quero ser estourado Papai raparigueiro Eu sou raparigueiro Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno Eu mandava estudar Mas via meu pai Saindo pra varrear Botava no outro dia Sem nenhum real no bolso Mas chegava com um sorriso no rosto Papai culheiro Papai safado Quando eu crescer Eu quero ser estourado Papai culheiro Papai safado Quando eu crescer Papai raparigueiro Eu sou raparigueiro Papai raparigueiro Eu sou raparigueiro Papai raparigueiro Eu sou raparigueiro Papai raparigueiro Vem no rio Papai raparigueiro Eu sou raparigueiro Papai raparigueiro Eu sou raparigueirinho Essa daqui vai para as gatinhas Popozuda que gosta de dançar metralha Bora menina As gostosas Eu gostei Eu quero ver fazer de novo Vem novinha metralha gostoso Eu gostei Eu quero ver fazer de novo Vem novinha metralha gostoso Vem na pegada, na pegada Na batida da caixa Na pegada, na pegada Na batida da caixa Na pegada, na pegada Na batida da caixa Ela metralha com o bumbum Metralha com a caixa Ela metralha com o bumbum Ratatatatatatatatatatatatabum Oi Eu gostei, eu quero ver fazer de novo, vem, movinha, metralhada Pois eu gostei, eu quero ver fazer de novo, vem, movinha, metralhada Pois é na pegada, é na pegada, na batida da caixa Na pegada, é na pegada, na batida da caixa Na partida da casa, metralha com macaxa e lá metralha com gungu Música Música Amor, covarde, a sua cara em arte, convivência, essa história de nós dois, falar a verdade, mentira de fernambuco, essa verdade, vou lhe saber depois. Música 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 E quando dança, é a melhor do mundo, ela solta o cabelo e fica confortável, pra pisotear, ela rebola, rebola sem parar. Música E quando toca o forró, ela perde a linha, se toca elétrica, ela fica soltinha, e não importa o que vão pensar, tá linda, solteira, tá lá na madrugada. Música 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 O nome dele é Gustavo da Guitarra. Música 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 Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Mas amanhã espera que você já sabe Quem é que quando fecha sobe, deixa fome Quem é que te provou, que te deixa na fome Quem é que só de rebolar te enlouqueceu Quem é, quem é, quem é a danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu